Atenção, partida para o penúltimo par do programa, saem agrupadas as competidoras e Neve Fofa vai para a dianteira, lá por fora a Victoria Station já tomou a segunda colocação, enquanto isso é uma briga pelo terceiro lugar, Dotcom vai brigando pelo terceiro lugar, juntamente com Flock Clock, depois aparece Ayo Bebeck, queridinha do papai, a parede da TBS, já desce assim a primeira parte da curva da esquerda, e Neve Fofa tem três corpos para a segunda, que é a Victoria Station, Dotcom corre no terceiro lugar, em quarto, Flock Clock, queridinha do papai, Ayo Bebeck brigando, depois corre em Dynamax e Good Sant'Angelo, segunda parte da grande curva, e Neve Fofa é a ponteira, um corpo e meio, Victoria Station, segundo, Dotcom, terceiro, queridinha do papai, Flock Clock, brigam por quarto lugar, força muito, queridinha do papai, lá aberta, compor na última curva, e já entram pela regra final, mesmo abrindo, a Victoria Station vem atrás da Neve Fofa, Dotcom corre pelo meio de raia no terceiro lugar, em quarto, Ayo Bebeck, cruzaram os 250, Victoria Station dominou a carreira, veio para a ponta, tirou vantagem, Dotcom briga com Ayo Bebeck pelo segundo lugar, Victoria Station vai fugindo, um corpo e meio, dois, Dotcom vai no segundo lugar, cruzaram os 150 metros, na ponta, na ponta, Victoria Station, Dotcom vai no segundo, Victoria Station, Dotcom, Dotcom aperta o cerco por fora, Victoria Station, bate com, arranca duro e domina, cruza a faixa final, depois Ayo Bebeck, foi esse o resultado do páreo de número oito. Vitória de...